Atenção porque a Enel descumpriu o prazo e parte da grande São Paulo ainda está sem luz. E nesse momento mais de 100 mil pessoas estão sem energia elétrica. Isso na zona sul de São Paulo, centenas de moradores fecharam uma das principais pistas da região e revoltados pediram providência para o restabelecimento da energia. E durante o protesto teve confusão. A minha querida Yasmin Nascimento traz mais informações para nós. Bom dia, nossa comandante Yasmin Nascimento. Bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Marcão. Bom dia a todos que acompanham o jornal. Olha só, um policial militar ficou ferido, viu, durante esse protesto que aconteceu nesta terça-feira na Avenida Giovanni Gronti, na zona sul de São Paulo. O tiro foi disparado por um suspeito que ainda está foragido. O PM foi socorrido e passou por uma cirurgia, viu. De acordo com nota da Secretaria de Segurança de São Paulo, a bala acabou atravessando a perna do agente. Um grupo de moradores interditou a rodovia, a avenida, montaram barricadas de fogo em protesto contra a falta de energia elétrica, que ainda continua, viu, durante todos esses dias. Aliás, depois da forte tempestade que atingiu o estado de São Paulo na última sexta-feira. A manifestação só foi controlada com a chegada do batalhão de ações especiais da polícia, viu. Aliás, na rodovia Regis Bittencourt também houve protesto. No quilômetro 28, sentido Curitiba, moradores de Embu das Artes que pediam a ligação imediata da energia elétrica ainda interditaram o trecho com pneus incendiados, viu, Marca. Um outro grupo também interditou uma faixa nessa terça-feira também na rodovia Raposo Tavares. Eles já estão há mais de quatro dias sem energia elétrica na região de Cotia. De acordo com a empresa responsável pela distribuição de energia, a Enel, mais de 15 mil unidades em Cotia estão sem luz, incluindo casas, postos de saúde e também escolas, viu. A Enel, inclusive, informou que 107 mil imóveis ainda continuam sem energia elétrica depois da tempestade que atingiu o estado de São Paulo nesta sexta-feira. Aliás, com vendavais, com mais de 100 km registrados, viu, por hora. Registros já mais vistos durante, desde 1995, no estado de São Paulo, viu, Marcão. Tá bom, minha querida amiga Yasmin. Muito obrigado a você pelas informações. Imagens na tela, então, de milhares de imóveis na grande São Paulo que ainda estão sem luz. É uma irresponsabilidade muito grande por parte da Enel que não tem funcionários suficientes para esse tipo de situação. Agora, nós estamos vendo a deficiência de funcionários da Enel em casos como esses. É importantíssimo, acredito eu, que a Prefeitura, o governo do estado já trabalhe aí com a possibilidade de mais empresas, de mais empresas realmente entrarem na concorrência com a Enel para exploração da energia no estado de São Paulo. E grande parte do Brasil, para que esse efetivo de pessoas possam aumentar ainda mais, para que a sociedade não fique mais uma vez à mercê do descaso, que é o que nós estamos mostrando agora aqui na tela do nosso programa. Imagina só, quando nós abrimos o programa na segunda-feira, acredito que na própria sexta-feira, sábado, já teríamos mais de mil, 300 mil, nós tivemos aí 700 mil casas, um milhão de residências sem energia elétrica na grande São Paulo.